Oi galerinha, pra quem não me conhece, eu sou a Erika Santos e sejam bem-vindos ao meu canal Solta a Vinheta. Oi galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito, muito que sim. Bom, o vídeo de hoje é um tour pelas minhas makes, tá? Eu não tenho muito ainda, né? Mas pretendo ter sim, pretendo aprender a me maquiar e tal. E minhas makes estão aqui, vou mostrar pra vocês, tá bom? Como tá aí no título, vou mostrar pra vocês. Não liguei pra minha aparência, eu tô sem... Olha que salve de bom. Eu tô sem... tô sem nada no rosto, não tô com maquiagem, não tô com nada. Do nada eu resolvi gravar pra vocês, não liguei pro meu cabelo que tá um foazão. Já é três e trinta e oito, tá bom? Tô gravando de tarde e... Eu tava no pé, então resolvi gravar pra vocês e também pra ter vídeo no meu canal, né? Mas enfim, vamos deixar de enrolar só e bora começar o vídeo. Vamos lá. Se tiver barulho, me desculpem, tá bom? E é isso, ó. Minhas makes fica aqui nessa bolsinha, né? Se é necessário. Tem uma qualidade diferente, sabe? Se é necessário. Eu arranquei a etiqueta quando eu comprei, então... Eu não sei falar o que que é. Mas enfim, vou mostrar pra vocês, meus makes. Eu vou mostrar lá desses daqui que estão aqui já. Ó, eu tenho esse pincel. Só tá atrapalhando. Aí eu tenho esse pincel. Esse aqui. De sereia. É os únicos que eu tenho, praticamente. E esse aqui. Que é o... Sabe? Kit. Os dois foi R$20,00 pra ele. R$21,00, R$22,00 pra ele. Eu amei, tá? Porque... Aí eu tava nesse estando e comprei, mas... É isso, eu comprei. Mas eu pretendo ter mais... Mais maquiagem, as coisas como eu falei pra vocês no começo. E eu tenho... Esse lápis de um branco. Apesar de não usar muito, né? É raro usar. Ahn... E esse preto. Lápis de olho preto. Eu uso bastante ele. Agora eu vou mostrar as coisas que estão aqui na minha bolsinha. Deixa eu sentar que ele fica separado. Eu tenho esse pãozinho aqui, ó. Azulzinha mesmo, ó. Negócio de colocar ovo. Aí, ó. Foi bonitinho. Foi bem carinho. Eu não lembro o preço. Mas foi bem carinho, né? Porque eu comprei na farmácia. Então... Coisa da farmácia é caro. Só que eu tava necessitando. Eu tenho... Deixa eu pegar aqui. Essa paleta aqui, da Ruby Rose. Ai, ó. Muito linda. Bem linda as cores. Deixa eu mostrar pra vocês. Apesar de eu já ter usado bastante. Ah, eu só dou um pouquinho, ó. Tá tão linda. Que cheiroso, hein? Aqueles brilhinhos maravilhosos. E aí, eu tenho... Aí, eu tenho... Essa base... Base mate, tá? Mate, não sei de que. Eu tenho essa máscara de cílio em color, em color. Eu pensei que não ia gostar, mas... Quando eu comecei a usar, é bom. Só é diferente. Porque a preta, eu tenho essa daqui também. Que é a prova d'água. Tem esses dois. Aí, eu tenho esse daqui, mas é seco. Só pra passar na sobrancelha. Tem esse gloss aqui, da Max Love. É maravilhoso ele. Eu amei. Eu amo, na verdade, né? Eu pensei que não ia gostar, né? Quando eu comprei, mas... Eu só assim, eu tenho que ficar usando, 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 até decidir. Prestou, gostei, amei. Entendeu? Aí, eu tenho esse batom nude. Faz tempo que eu não usei. É um batom nude, ó. Não sei se você vê. É bem cheiroso. Você cheirou também o batom? Eu cheiro. É normal, não sei. Tem esse batom aqui, da Avon. Que é de... Da Paixão, alguma coisa. Aqui, ó. Faz tempo que eu tenho. Mas ele é muito bom. Tenho esse corretivo aqui, da Mark. E... Acho que, por último... É, por último... Eu não tenho muito maquiagem, mas por último, eu tenho esse cor aqui. Da dona. Tá faltando muita coisa. Muita coisa mesmo pra eu comprar, né? E tal. Mas, enfim, o vídeo foi esse. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Caramba. Mas é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra receber notificação de vídeos novos que eu vou estar trazendo pra vocês. E é isso. Fiquem com Deus e tchau. E, peraí. Me sigam nas redes sociais, que é o meu Instagram e o Instagram do meu canal, tá bom? Que por lá eu posto tudo, tudo, tudo. E... É isso. Compartilhe com seus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado. Me dê... Comenta aí embaixo que eu preciso comprar mais maquiagem, tá bom? Que eu não sou muito ligada à maquiagem. Eu fui... Sei não. Eu pensei agora que ia aprender a maquiar e tal. Então, comenta aí. Me dá dicas de maquiagem. E é isso. Tchau.